Olá pessoal, o Vida Saudável está começando agora e hoje a gente vai falar sobre luto, sobre memórias e sobre afetos. O processo do luto, ele é de fato difícil e intransferível, mas é preciso também repensar as formas como lidamos com ele e ressignificar esse luto para celebrar a vida. Talvez esse seja o melhor caminho para vivenciar o processo. Claro que o caminho não é fácil, é preciso procurar dentro de nós mesmos esses recursos e essas ferramentas para que a gente consiga de fato fazer essa ressignificação. Mas é possível sim vivenciar o luto longe da dor e próximo das memórias e dos afetos dos entes queridos que já se foram. O Vida Saudável está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Nesse primeiro bloco você vai acompanhar uma entrevista com o escritor Aureliano. Um dia após a morte da avó, ele processou o luto de uma forma bem pessoal, fazendo um livro em homenagem à dona Noêmia, a avó dele. O luto é um processo intransferível e muitas vezes a gente tem que buscar esses recursos pessoais para a gente poder transponir essa dor para a Aureliano, escritor, para prolongar a existência física da avó. Ele escreveu um livro, A Viagem do Barco Azul. Foi assim que você processou seu luto, Aureliano? Eu precisei dessa ferramenta para processar a dor. Eu acredito que, como eu sou artista e eu trabalho com ilustração e com texto faz um bom tempo, muitas das coisas que acontecem na minha vida, no meu mundo pessoal, elas só são processadas quando eu consigo transformá-las em abstrações artísticas, em desenho, em texto. Então, quando a perda da minha avó veio, quando aconteceu esse momento, eu fui tomado por uma ansiedade muito grande de eu não saber, não entender o que estava acontecendo. Então, eu não conseguia entender aquele luto, não conseguia cair a ficha do luto. Então, eu pensei, meu Deus, a minha sobrinha acabou de nascer. Eu tenho uma sobrinha que tem acabado de nascer um mês antes da minha avó morrer. E eu pensei, como é que a minha sobrinha, que é essa pessoa que acabou de nascer e que já é tão importante para mim, sem eu nem conhecê-la, como é que ela não vai conhecer a minha avó, que foi essa figura tão transformadora na vida de tanta gente? Como é que eu faço para criar uma máquina do tempo que leve a minha avó no passado para conhecer a minha sobrinha no futuro, quando ela puder ler? Então, eu pensei assim, eu preciso materializar esse processo de cura familiar, pessoal também. Eu preciso transformar isso em alguma coisa para fazer com que a minha avó possa ir além do que ela foi, para que ela possa chegar em mais pessoas. E aí, ter a ajuda do Morada da Paz nesse processo foi muito importante. A minha família sempre foi cliente do Morada da Paz, então, é onde a minha avó está, é onde o meu avô está. E eu estava trabalhando junto com o Morada quando aconteceu esse processo do falecimento da minha avó. E aí, a gente teve a oportunidade de construir esse material junto, que pode chegar em outras pessoas e fazer essa história também se desdobrar e transformar isso em cura para várias outras pessoas. Eu acho que, para além da questão do luto, do processo do luto, é mesmo a celebração da vida, a gente conseguir levar essa memória para que outras pessoas conheçam, tenham o prazer de conhecer a Dona Noêmia. Isso, eu acho que é isso. A gente coloca muito a morte nesse lugar de dor e de sofrimento, que tem também, né? Sempre tem dor e sofrimento durante todo o nosso processo de vida, mas eu acho que se a gente resume o momento da morte, é só isso que a gente esquece de celebrar o quão importante é e foi a vida dessas pessoas na vida da gente. A gente esquece de entender, porque eu acho que as pessoas confundem a morte com ausência, com um buraco, com uma coisa assim, sendo que essa é uma ausência que também ocupa espaços na nossa vida. Então, tipo, não é que a pessoa sai da nossa vida, morre, e que aquele espaço tem que ser preenchido com outra pessoa. A ausência daquela pessoa, ela continua preenchendo aquele espaço na nossa vida. Então, eu acredito que é sempre importante a gente estar celebrando os nossos mortos, a gente estar homenageando eles de alguma forma, porque nós somos a continuidade deles no mundo, né? Eu sempre penso nisso, porque a minha família é muito sertaneja, tanto a parte do meu pai quanto a parte da minha mãe. E aí a gente é contado muito pouco da história dessas pessoas, do passado, e de como, o que essas pessoas passaram. E aí eu penso, o que foi perdido? E eu tinha uma tia-avó que ela gostava muito de escrever, e ela escrevia, ela chegou a escrever um livro pouco antes de morrer, que foi lançado com memórias dela do passado e tal. E eu penso, olha, a minha tia, ela queria ser escritora, e ela, no fim das contas, ela conseguiu com muito esforço fazer uma coisa. Mas hoje, o meu sonho, ele puxa o sonho da minha tia e o sonho de várias pessoas que vieram antes de mim. Então eu penso que é bom poder viver a vida pensando que a gente é um contínuo, que a gente está continuando a vida de outras pessoas. E o que é que tem, o que é que você trouxe, né, de lembrança, de memória de Dona Noêmia? Primeiro que o nome do livro é A Viagem do Barco Azul, porque sempre que a gente chamava ela para viajar, antes dela falecer, aí ela dizia, não, meu filho, eu não vou fazer essa viagem não, porque a próxima viagem que eu vou fazer é a viagem do barco azul. Então ela já tratava a morte como esse processo dessa viagem que ela ia fazer, que ela ia pegar esse barco azul e tudo mais. E aí eu pensei em criar essa história, escrever e ilustrar, contando quais foram essas outras viagens que ela fez durante a vida dela, até ela chegar nesse momento dela fazer essa viagem do barco azul. Desde a viagem de sair do sítio, de Açú, para vir até aqui, de todas as viagens que ela passou, até as viagens mais curtas, da sala para a cozinha, quando ela já não podia muita coisa. E aí eu quis trazer isso de uma forma muito lúdica e muito especial, e que não fosse muito focada em datas, em nomes, em coisas históricas, mas uma história que várias pessoas que perderam sua avó, uma pessoa muito querida, pudessem também se ver nessa questão, nessa história de que como a gente agora, para acessar essas memórias, a gente tem que ir para o passado. A gente tem que sempre olhar as fotos, as coisas dessa pessoa para poder manter essas pessoas vivas com a gente. E esse livro também acabou ajudando esse processo que aconteceu com você, e partiu de você, mas chegou também na família, porque a dona Noêmia deve ter deixado essa ausência muito grande, e você logo no dia seguinte chega com a viagem do barco azul. Como foi a percepção, a recepção da família? Foi muito importante. Eu escrevi o livro um dia depois, a história, e eu pedi para ler na missa de sétimo dia dela. E aí eu li para a família, sim, e foi muito interessante ver como as pessoas conseguiam se conectar com aquilo, com o que estava sendo descrito ali. E aí foi muito bom ver isso, e quando eu conversei com o Morado da Paz, eu disse, olha, eu acho que a gente tem alguma coisa aqui, eu acho que a gente pode fazer algo muito bonito, porque as pessoas acreditam às vezes que empresas fazem coisas unicamente por marketing, porque querem colocar o seu nome no mundo. Mas, na verdade, é muito interessante ver os valores de uma empresa como o Morado da Paz, de entender que esse é um projeto que faz sentido com ela, que tem a ver com essas coisas, e abraçar. E aí, quando eles disseram que podiam fazer essa publicação, eu disse, pronto, isso aqui é um sonho que eu posso realizar, eu posso prolongar a vida da minha avó em outra mídia. Ela existia na mídia corpo, e agora ela vai existir na mídia livro, papel, para que várias outras pessoas possam conhecer e vivenciar essa história. E é uma coisa muito bonita, porque todo mundo, para quem eu presentei esse livro, todo mundo que tem contato com esse livro, sente alguma coisa e me traz isso de volta. Então, é muito bom poder ter essas trocas com as pessoas e poder se conectar e mostrar para as pessoas que não tem problema nenhum da gente falar o que a gente está sentindo, da gente expressar e da gente mostrar essa fragilidade, que eu acho que é nessa fragilidade de se perceber humano que a gente encontra a nossa maior força. Pensando nisso tudo, a gente pode resumir, então, que a morte não existe. Não, eu acho que a morte existe, sim. A morte existe e a gente sempre está procurando esses subterfúgios para tentar sublimar a presença da morte na vida da gente, mas a morte é presente e pode acontecer a qualquer momento com todos nós. E eu acho que é isso que torna a vida tão preciosa. Saber que a gente pode não estar mais aqui a qualquer momento, que as nossas pessoas amadas podem não estar aqui, é isso que faz cada momento e cada encontro valer. Então, eu acho que a morte existe e a morte existe muito, mas é importante que a gente possa também encontrar vida nessa morte. O Vida Saudável faz um pequeno intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Para ajudar as pessoas enlutadas a lidarem melhor com esse processo do luto, Hoje, a psicologia, ela traz a terapia do luto. A entrevista agora é com a Alexandra Nunes. Ela é psicóloga especialista em luto. A dor da perda é imensurável e o luto, ele permanece para sempre. Afinal de contas, o amor, ele nunca vai deixar de existir. Nós é que devemos encontrar recursos dentro de nós mesmos para poder entender essa dor e processar as fases, os momentos desse luto. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui agora com a Alexandra Nunes. Ela é psicóloga e ela é também especialista em luto. E é isso, a gente tem que procurar alguma forma dentro de nós mesmos para poder lidar com esse momento tão difícil. E aí, é cada um com o seu cada um, né, Alexandra? O processo de luto é um processo completamente individual. Cada um sente de uma forma diferente, né? Cada um sente uma densidade diferente, né? Cada um traz características nas suas emoções para sentir essa dor de uma forma muito particular. Então, é um universo muito particular, né? E é um atravessamento muito difícil, muito denso, né? Que é composto aí por vários momentos, onde cada um, durante esse processo, ele precisa cumprir várias tarefas para poder ultrapassar esse atravessamento. E hoje já se fala nessas tarefas, né? Porque a gente entendia muito o luto como se tivessem fases a ser cumpridas, né? Aceitação, a barganha, até chegar ali aquele momento mesmo do acolhimento. Hoje não se fala mais assim? Na verdade, o luto, ele não é composto por fases, né? Essas fases que a gente muito ouve falar aí na internet, que a gente vê reportagem, são fases que foram estudadas por uma médica que é psiquiatra, Elizabeth Kuber-Ross, que ela, na verdade, ela estudou as fases do processo do morrer, não fases do luto, né? Fases do luto não existem. Porque o luto não é algo que precisa ser ultrapassado, deixado para trás. Porque quando a gente fala de luto, a gente fala de amor, né? A gente fala de dor, mas a gente também fala de amor. Porque são lembranças e legado que a gente carrega no nosso coração de alguém que a gente muito amava, que era muito importante para a gente. É algo que a gente carrega dentro de nós, né? Que é composto de várias afetações, várias emoções e que não tem fim, né? Que não tem fim, porque quando se fala de amor, a gente não pode pensar que amor, principalmente de um ente querido, de alguém tão significativo na nossa vida, que a gente vai pensar que isso acaba, né? A ideia de que quando essa pessoa morreu, eu vou tirar esse amor de dentro de mim, eu vou arrancar isso. Isso é impossível. Se a gente está falando de um amor verdadeiro, é de um amor que fica. De um amor que a gente vai carregar para sempre. Então, teoricamente, o luto, ele vai junto com esse amor. Porque quando a gente fala de saudade, a gente também está falando de dor. E essas tarefas a gente pode tentar entender como? Procurar uma rede de apoio, de repente ter uma memória afetiva, né? Uma louça, uma receita. Algo que nos remeta a essas memórias tão positivas que tivemos desse ente querido, na tentativa de substituir aquela ausência? Isso, né? Teoricamente, se a gente for falar de terapia do luto, a gente vai trazer outros aspectos mais complexos para cumprir essas tarefas. Mas simplificando essa linguagem, né? É justamente isso que você estava dizendo, de deixar um legado vivo ali, de resgatar esse legado para o nosso dia a dia. E diante dessas memórias afetivas, a gente tentar se reconstruir de alguma forma diante dessa dor, aprender a manejar essa dor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E por aí em diante, né? E quando você não consegue, quando você se vê limitado diante desse manejo que você não sabe mais para onde ir, o ideal é que a gente busque ajuda, né? De profissionais que sejam especialistas, que possam te ajudar a ultrapassar, atravessar esse momento de dor, né? A gente ainda trata o luto, a perda, como algo muito negativo, em que a gente não sabe lidar muito bem, tanto é que a morte segue sendo um tabu. Daí, a procurar ajuda é um passo muito grande para muita gente. Mas hoje, vocês já conseguem perceber que há uma modificação nesse tipo de pensamento, em que as pessoas aceitam mesmo isso e que precisam de ajuda? Em si, a dor do luto é uma dor muito densa, ela é uma dor que desorganiza, que mexe muito. Porque a simples ideia de você imaginar que nunca mais você vai ver aquela pessoa que você amou, ela já desorganiza de uma certa maneira, né? Lidar com essa dor por causa do tamanho da sua densidade, às vezes, faz com que a gente se perca um pouco no caminho e não saiba para onde ir, como conduzir tudo isso. Então, o ideal, como eu disse antes, é que você busque ajuda e hoje as pessoas estão muito mais abertas para isso, né? Porque quando se toca na dor, quando se percebe que está muito difícil, que está muito denso, as pessoas tendem a procurar essa ajuda, tendem a pedir socorro, né? E esse socorro que a gente tem hoje em dia, são justamente essas pessoas que estão aí estudando sobre esse processo e que estão se preparando de maneira científica, porque o estudo do luto, ele é um estudo científico, para ajudar minimamente o ser humano a lidar com tudo isso. E aquela pessoa que, de fato, não reconhece, não aceita e não procura ajuda? Assim, num ponto mais crítico, o que é que pode acontecer, né? Com a pessoa que não quer lidar com a dor e que esconde ela em algum canto dentro dela? Existe uma grande probabilidade dessas pessoas, infelizmente, em algum momento, né? Desse existir diante da dor, tocar em alguma forma de adoecimento. Ou emocional, ou físico, né? Porque a nossa tendência é pegar essa dor, guardar num cantinho, como se a gente fosse esconder e não quisesse tocar nela de jeito nenhum, mas é preciso tocar. Porque em algum momento, essa dor, ela vai cobrar a sua presença. Ela vai dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui, olha, dói. Eu estou aqui e eu não vou sair daqui. Se você não me tocar, se você não olhar para mim, eu não vou sair daqui. Então, ela vai cobrar, de alguma forma, a presença dela ali, de alguma maneira. Ou emocional, ou fisicamente, através de um adoecimento, ou emocional, ou físico. Quais são as ferramentas, os recursos mais comuns e com mais eficácia na hora de se enfrentar esse processo? Então, o manejo, né, para tudo isso, ele é muito individual, né? Apesar das várias possibilidades que a gente tem hoje em dia de cuidar dessa dor, ela é uma dor muito particular, ela é muito singular. Cada um vai sentir de uma maneira, né? Então, cada um vai se adequar a um tipo de cuidado diferente. Muitas pessoas buscam ajuda da terapia do luto, em consultório particular. Muitas pessoas buscam grupos de escuta, de acolhimento, né? Onde esses grupos funcionam de maneira coletiva ali. Várias pessoas enlutadas, né? Trazendo suas experiências de dor, de como estão atravessando esse momento de dor, onde vão se fortalecendo uns aos outros. Enfim, existem várias possibilidades. Existem grupos online também de terapia, tanto individual quanto coletiva. Tem a questão da participação da família, né, como uma rede de suporte. Tem várias outras questões, a questão da religiosidade, da espiritualidade. Também que são ferramentas de suporte para esse enfrentamento do luto. Então, a gente tem um universo de coisas aí que nos ajudam a não ficar paralisados diante dessa dor. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até lá! De fato, há essa nova forma de lidar e até de cuidar dessas pessoas que estão enlutadas. O Grupo Morada da Paz tem desenvolvido uma série de projetos para lidar com essas famílias, essas pessoas que perderam os entes queridos. E agora, quem explica todos esses projetos para a gente é Elisa Fonseca. Ela é coordenadora de marketing do Morada da Paz. Para celebrar lembranças ao lado dos entes queridos que se foram, mas deixaram seu legado marcado na história de quem ficou, o Morada da Paz lançou nesse ano de 2023 a campanha Instantes. Que, dentre várias iniciativas, lançou também o e-book Heranças Culinárias. Eu estou aqui agora com a gerente de marketing do Morada da Paz, Elisa Fonseca, que vai resumir bem para a gente todo esse cuidado que a empresa tem. Que, para além dessa questão do cliente mesmo, de ter aquele cuidado com a família, é algo que se perpetua para além do momento do enterro, para além daquele momento tão doloroso, e conseguindo até transformar essa dor em algo bom, com memórias afetivas. Bem, nossa campanha Instantes vai perdurar durante o ano inteiro, nas principais datas, pais, mães, dia dos avós, terminando com chave de ouro no dia da lembrança, que é o conhecido dia de finados. E, especificamente, no dia dos avós, nós convidamos a toda a população, não só os nossos clientes, para enviar para nós histórias das suas avós, histórias em formato de receitas culinárias, que é uma coisa muito vovozinha. E nós acreditamos muito nessa preservação da memória, em guardar essas memórias no lugar especial. Com isso, nós tivemos a ideia de juntar todas essas histórias e lançar um e-book, para que essas pessoas pudessem ter esse material, guardar, compartilhar com a sua família, e deixar que essa história, ela viva, que ela continue viva. No e-book, o que a gente pode encontrar? Encontrar muitas memórias, memórias afetivas, de famílias natalenses, de famílias potiguares, que têm essas receitas como uma riqueza. É um tesouro guardado. Essas pessoas, elas diariamente aplicam essas receitas nas suas casas, e automaticamente elas lembram desses entes queridos falecidos, que eles morreram, de fato, mas eles continuam vivos nessas memórias. E vocês também têm uma série de projetos, né, que também resgatando essas memórias, né, conseguindo transformar toda essa dor. Chá da Saudade é algo que acontece uma vez por mês, e vocês têm esse cuidado com as pessoas que estão enlutadas. Chá da Saudade é um projeto exclusivo para clientes morados da paz. Ele acontece uma vez por mês, nos três estados onde atuamos, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ele é um grupo de escuta. O cliente, ele entra em contato conosco, buscando o Chá da Saudade, ele passa por uma triagem, junto às nossas psicólogas do luto, e depois dessa triagem, ele começa a participar desse grupo, que é um grupo onde vários enlutados estão lá, dividindo suas experiências. Esse, o amanhã após o luto, como é que está sendo, como é que cada um está levando, tudo isso mediado pelo especialista psicóloga do luto. Nesse tempo, já que existe o Chá da Saudade, já existem relatos de pessoas que, de fato, conseguiram transformar esse luto em algo mais saudável, algo que realmente o coração fique cheio de memória, de afeto. Isso, nós temos casos de pessoas que não querem sair do grupo. Elas já colocaram um grupo na sua rotina, esperam ansiosamente esse um diazinho por mês, para poder dividir, porque elas veem no outro o que elas estão passando. Então, é um acolhimento de alguém que está passando pela mesma dor que você. Então, não há nada, nem ninguém melhor para acolher, que, de fato, esteja sentindo essa mesma dor. Obviamente, pautado pelo apoio das psicólogas do luto, que vem com essa parte da psicologia mesmo, aplicada ao luto, de uma forma muito responsável. Continuando nesse viés do Cuidado com o Ilutado, nós oferecemos o site chamado Morada do Cuidado. Ele é um portal gratuito para toda a população. Ele oferece uma trilha sobre o luto. As pessoas podem entrar nesse site, ter todas as informações acerca do luto, porque nós percebemos que, ao procurar sobre o assunto luto nas redes sociais, na internet, vinham várias fontes, algumas não tão confiáveis. Então, nós pensamos, vamos fazer esse serviço para a sociedade, fazer um grande repositório sobre esse assunto, que a pessoa possa percorrer de uma forma gradativa e que ela tenha esse conhecimento para ela. E nós também temos o Morada da Memória, que antes era o nosso antigo obituário, que todo mundo já conhece, só que ele foi totalmente repaginado. Hoje, nos casos, quando acontece algum serviço conosco, automaticamente essa família recebe o acesso ao Morada da Memória, onde, além de mandar mensagens, eles podem acender velas, mandar coroa de flores, enviar fotos, falar sobre aquela pessoa, literalmente um repositório de memórias. E ele não é usado só durante o velório. Ele é usado na missa de 30º dia, dia de um ano, tem lutados que mandam mensagem diariamente nos memoriais e a família pode ter aquele espaço para conversar com o seu ente querido e deixar todas essas mensagens armazenadas de forma segura. Acaba sendo um canal, né? Mesmo que, de uma forma inusitada, é um canal para que se fale com esse ente querido que está no Morada da Paz, que é o cantinho dele. Isso. Segundo a psicologia do luto, o luto não tem regras. Ele não tem o meu certo e o seu certo. Ou o que é errado. Cada um vive e tem essa vivência de uma forma muito particular. Então, o nosso papel é ser um facilitador durante toda essa vivência. Oferecer esses canais, oferecer esse apoio, oferecer um conteúdo especializado para que essas pessoas possam passar por esse trajeto de uma maneira segura. Então, para finalizar, onde é que o pessoal pode ter acesso ao e-book Heranças Culinárias? Vamos falar também dos sites aqui que a gente falou a respeito, mas não deu o endereço ainda. O pessoal pode ter acesso através das nossas redes sociais, arroba Morada da Paz, no Instagram. Pode ter acesso também através do nosso site oficial, www.moradadapaz.com.br. Pode ter acesso ao nosso Morada do Cuidado através do www.moradadacuidado.com.br. O e-book está nas nossas redes sociais. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, tá certo? Próxima semana tem mais Vida Saudável aqui na telinha da TV Assembleia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho